Ainda que eu fale a língua dos homens Ainda que eu fale a língua dos anjos Serei como um bronze que soa em vão Se eu não tenho amor, amor aos irmãos O amor é paciente e tudo crê É compassivo, não tem rancor Não se alegra com a injustiça e com o mal Tudo suporta, é dom total Ainda que eu tenha vigor de profeta E o dom da ciência, firmeza na fé Ainda que eu possa transpor as montanhas Se eu não tenho amor, de nada adianta O amor é paciente e tudo crê É compassivo, não tem rancor Não se alegra com a injustiça e com o mal Tudo suporta, é dom total Ainda que eu dou-lhe meus bens para os pobres Eu deixe meu corpo em chamas arder Será como sonhos, será tudo em vão Se eu não tenho amor, amor aos irmãos O amor é paciente e tudo crê É compassivo, não tem rancor Não se alegra com a injustiça e com o mal Tudo suporta, é dom total Ainda que eu fale a língua dos homens Ainda que eu fale a língua dos homens Serei como um bronze que soa em vão Se eu não tenho amor, amor aos irmãos O amor é paciente e tudo crê Ainda que eu fale a língua dos homens Ainda que eu fale a língua dos homens